Esse é o campo ansiado de se ter felicidade O próximo samba é de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Cesar Neves Quatro Paredes Quando te vi passar fiquei paralisado Premi até o chão com um terremoto de um chão Um vento, um vento, um fio, uma baterreira sem oito Obrigada! Obrigada! Vamos aqui! Vai julioso! Tchau! 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 Tchau!